Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Patrícia e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa água viva aqui. Super lindinha! E se você quer aprender a fazer ela, vem comigo! Vamos começar com os materiais que a gente vai usar para fazer o polvinho. E aqui eu escolhi três tons de azul diferentes, aí você também pode variar, um mais clarinho, um mais fechado, você escolhe os tons que você acha que vai ficar legal. E aí, esse aqui que é um off-white branquinho. E a nossa agulha de sempre, 1.75. Então, gente, eu vou usar fio duplo e a gente vai fazer o anel mágico com seis pontos baixos dentro. E aí, eu tô usando esse azul mais clarinho, tá? Mas vocês podem sempre pegar o tom mais claro dessas linhas que vocês escolheram pra tá fazendo o polvinho. Um, dois, dois, um, 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 dois, três, dois. E agora, a segunda carreira vai ser com o aumento dentro de cada ponto que a gente fez. Então, aqui tem seis pontos. A segunda carreira que a gente vai fazer agora vai ficar com doze pontos. Eu vou fazer ela aqui e já volto. Fiz aqui os 12 pontos, sendo um aumento em cada ponto. E agora, a terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Um ponto. E agora, um aumento. Que é colocar dois pontos dentro do mesmo ponto. Eu vou terminar essa carreira, já volto aqui. Quarta carreira, a gente vai fazer um, dois pontos e um aumento. E tá mais gordinho aqui, porque eu tive que desmanchar, porque tava gravando com chiado, tá? Mas o de vocês vai ficar fechadinho assim, não assim, tá bom? E aí, a gente vai seguir assim, um, dois, e aí um aumento. Termino a carreira aqui, enquanto você faz aí, e já volto pra quinta. A carreira de número cinco, a gente vai fazer três pontos. Um, dois, três. E um aumento. E seguiremos assim. Três pontos e um aumento. Já volto aqui de volta pra próxima. Terminei a quinta carreira. E aí, eu vou mostrar aqui, que eu não falei ainda, mas eu gosto de arrematar assim, ó. Pegando aqui o fio, puxando. E aí, agora, eu faço um ponto pegando esse lado aqui, ó. É assim que eu gosto de trabalhar o arremate. Gente, eu sempre me perdia fazendo em espiral. Então, a gente vai pra sexta carreira agora. Vai ser quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. E aí, a gente vai fazer um aumento. Um, dois. Vou terminar a sexta carreira e volto aqui pra sétima. Sétima carreira. E a gente vai fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, um aumento. Um, dois. Isso em toda a carreira. Eu faço aqui, enquanto vocês fazem aí, a gente volta pra próxima carreira. Então, já fiz aqui. E a gente vai pra oitava carreira. Que serão seis pontos e um aumento. Quatro, cinco, seis e um aumento. Isso na carreira toda. Seis pontos e um aumento. Termino aqui e já volto. Agora, na nona carreira, a gente vai fazer sem nenhum aumento nela inteira. E além dela, a gente vai fazer mais quatro sem aumento. Então, agora, a gente vai contar cinco carreiras sem nenhum aumento. Eu vou fazer aqui e já volto mostrar pra vocês. Depois que eu fiz as cinco carreiras, tá ficando assim, ó. Então, ao total, a gente tem treze carreiras, tá? E agora, gente, a gente vai fazer mais duas carreiras sem nenhum aumento. E eu vou fazer aqui, enquanto vocês fazem aí. E já volto. Pessoal, já estamos com quinze carreiras. Agora, a gente vai para a carreira número dezesseis. E nessa carreira, a gente vai fazer diminuição. Então, a gente vai fazer dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa, que esse aqui não veio as duas linhas. Três, sete, oito. E aí, a gente vai fazer uma diminuição, que é pegar os fiozinhos daqui. Pegar o daqui. E a gente vai unir esses dois. Então, agora, a gente vai seguir assim. Oito pontos e uma diminuição. Oito pontos e uma diminuição. Essa é a carreira número dezesseis. Já volto. Agora, vamos para a carreira número dezessete. Sem nenhum aumento. Voltamos. Agora, a carreira número dezoito. Vamos fazer seis pontos e uma diminuição. Vou fazer ela aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Agora, a gente chegou na carreira número dezenove. E nessa, a gente vai continuar diminuindo. Vamos fazer cinco pontos e uma diminuição. Em toda a carreira. Cinco pontos e uma diminuição. Fiz a carreira dezenove. E agora, a gente vai fazer sem aumento. Então, a carreira número vinte não vai ter nenhum aumento. Vou fazer ela aqui e já volto. Olha como que tá ficando. Indo agora pra carreira número vinte e um. Que vai ser um biquinho. Então, a gente vai fazer duas correntinhas. Vamos dar uma laçada aqui. E vamos fazer um ponto alto. E aí, a gente já vai colocar aqui, ó. Pula um e coloca no próximo. Fazendo um ponto baixíssimo. Vai ficar tipo um biquinho, sabe? Então, vamos lá. Uma, duas correntinhas. Dá uma laçada pra fazer o ponto alto. Vai colocar no mesmo lugar da correntinha. E aí, vai pular um e vai pegar aqui no segundo. Opa. Que não foi. Vamos lá. Um, dois. Vamos colocar no mesmo lugar um ponto. E vamos pular um e vamos pôr aqui no segundo. Olha aqui, a minha linha tá puxando aqui. Pera aí. Um, duas correntinhas. Dá uma laçada. Faz um ponto alto. Pula um. No segundo buraquinho, a gente pega a linha e puxa. Vai ficar assim, ó. Vou terminar aqui e já volto. Já cortei o fio e arrebatei aqui. Porque a nossa primeira parte da água viva tá pronta. Agora, a gente vai continuar fazendo ela. Agora, eu fiz uma base que a gente vai usar aqui embaixo pra tampar ele. E eu não gravei, porque senão ia ficar muito longo. Mas eu vou explicar pra vocês, que é super fácil. É o anel mágico, seis pontos. Daí, doze. Daí, a gente vai fazer um ponto, aumenta um. Na próxima carreira, dois pontos, aumenta um. Na próxima, três pontos e aumenta um. E a última, eu fiz só dois aumentos na carreira toda. Daí, você escolhe um lugar que fica melhor. É um, dois, três, quatro, cinco, seis carreiras. Mas o que eu preciso é que tampe esse buraco aqui, sabe? E agora, a gente vai fazer os nossos tentáculos. Agora, nos tentáculos, olha. Eu já fiz três correntinhas aqui, só pra mostrar pra vocês. Que o que eu quero que vocês façam, é que deixem elas de tamanho diferente, tá? Então, aqui, ó, a maior tem 36 centímetros. A outra tem 30, a outra tem 28. Eu quero que vocês variem, assim, pra ficar um aspecto mais bonito na hora da gente montar. E aí, a gente vai fazer dois de cada cor. Então, vão ser oito tentáculos. Dois de cada cor que a gente tinha escolhido. E agora, eu vou ensinar como que a gente faz pra ele ficar enroladinho. Então, depois de fazer a correntinha daqueles tamanhos que eu falei variando, a gente vai fazer aqui, ó. Uma correntinha, duas correntinhas. E aí, a gente vai colocar aqui. Conta uma, duas. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Um, dois. Baixo. E aí, agora, no próximo, a gente vai fazer dois pontos baixos dentro do mesmo correntinha. E aí, a gente, no próximo, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos. Um, dois. Agora, no outro, um ponto baixo. No próximo, vamos fazer dois pontos baixos. Um, dois. Agora, um ponto baixo. E agora, dois pontos baixos. Então, a gente vai fazer assim em toda a correntinha. Um ponto baixo. E daí, no próximo, dois. E a gente vai fazendo isso e ele vai ficando enroladinho. Quer ver? Um, dois. Ó. Ele vai se modelando. E a gente vai arrumando ele assim, ó. Então, vamos continuar aqui, ó. Um ponto. E daí, um. Dois. Um ponto. E daí, um. Um, dois. Opa, que foi no buraquinho errado. Então, a gente vai seguindo assim e já vai modelando ele pra ficar o cachinho do que a gente quer. Eu vou fazer um aqui. Quando eu tiver um pouco mais, eu mostro pra vocês. Fiz um tantão aqui e vim mostrar como que tá ficando. Ó. E aí, a gente vai modelando ele aqui, ó. Do jeitinho que a gente quer que ele vá ficando. Terminei de fazer o nosso menorzinho. E aí, eu quero que vocês cortem, deixando um pedacinho assim, ó. Porque daí a gente vai usar esse pedacinho pra emendar. Depois, a hora que a gente estiver costurando. Que daí eu vou ensinar também. Agora, eu vou fazer os outros. E aí, vocês vão juntando eles e vão vendo como que fica mais bonitinho. Varia os tamanhos, tá bom? Com as oito... Com os oito tentáculos prontos, ó. Variando de tamanho. A gente vai pregar ele nessa parte que a gente fez pra colocar aqui. E aí, gente. Eu faço assim, ó. De um jeito super fácil. A gente vai colocar a agulha desse lado do avesso pro lado de cá. Vai puxar o fio que a gente cortou, né? Pra emendar aqui. E o outro também. Aí, a gente pega aqui do ladinho, ó. No outro lado. O fio do começo e o fio de emendar. O fio que a gente terminou, na verdade, né? E aí, agora eu faço um nozinho aqui, ó. Um. Dois. Dois. Três. E ele fica assim. E aí, a gente vai mesclando, sabe? Coloca um aqui, ó. De outra cor aqui do ladinho. Vamos lá. Coloca aqui. E aí, puxa esses. Opa, não veio tudo. Que esse tem dois fios. E aí, aqui. Do ladinho. A gente puxa esses outros. Essa outra ponta. E, de novo. A gente. Amar aqui. Faz os nozinhos. Pra deixar bem preso. E não ter perigo de soltar depois, tá? Então, eu dou uns três nozinhos. E aí, gente. A gente vai fazendo isso. Vamos mesclando as cores aqui. Dá um espacinho. Coloca. Eu vou terminar o meu aqui. Enquanto vocês vão amarrando de vocês. E já volto pra mostrar como que fica essa parte. Amarrei todos. E olha. Fica cheio de nozinho assim mesmo. E aí, aqui só tá o fio. Grandão. Pra gente costurar nessa parte aqui. E aí, olha como é que ficou. Ficou assim. E ele fica cheinho. Agora, eu acabei de colocar aqui. O olhinho do nosso bichinho. Então, eu contei aqui, ó. A gente vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, treze. Na treze, a gente colocou o olhinho. E aí, eu contei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E coloquei. E eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês acham que o olhinho fica torto, já não coloca a trava logo. Põe a primeira o olhinho. Vê se você gostou. Vê se tá reto. Vê se ficou harmônico. Se você gostou e tiver certinho, aí sim você vem com a trava e coloca aqui. Se não, você pode tirar assim, ó. E aí, modelar de volta. Tá bom? Agora, eu vou encaixar ele aqui pra gente já ir pro próximo passo. Vamos para os detalhes agora. E aí, eu peguei aqui um fio vermelho. Vou colocar as duas pontinhas desse fio aqui na agulha. Pra ficar assim. E aí, a gente vem aqui, ó. Do lado do olhinho dele. E vai fazer assim. E aí, ficou a argolinha aqui, ó. E eu coloco dentro dessa argolinha. Que isso aqui vai ser como se fosse um blushzinho dele, né? E aí, a gente já vem aqui pro outro lado do olho. Então, desse lado, eu vou colocar aqui. Ó, que bonitinho. Deixa eu só puxar. Fica assim, ó. Um risquinho. Bonitinho, debaixo do olhinho. E aí, desse lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Coloquei ali. Vamos puxar pra cá. E como... Não tem enchimento aqui ainda. A gente tá fazendo os detalhes primeiro. Sobrou o fiozinho aqui. Então, eu vou arrematar aqui dentro mesmo, ó. E aí, eu passo mais longinho no fiozinho aqui. Pra mim cortar. Agora, pra gente fazer a boquinha, eu vou pegar um fiozinho preto. E ó, bem pequenininho o fiozinho. E aí, eu vou achar o lugar que eu acho melhor pra mim fazer a boquinha dele. E eu vou colocar assim, ó. E aí, eu vou medir aqui, ó. E aí, eu vou medir aqui, ó. Mais ou menos um dedo do olhinho. E aí, eu venho aqui mais ou menos um dedo do olhinho pra fazer desse lado também. E aí, eu coloco aqui. Vou puxar o fio. Pra cá. Soltar a agulha. E aí, ó. Ficou assim, né? Então, eu vou modelar a boquinha dele aqui. Se eu achar que não ficou bom assim, gente. Vocês soltam o fio e fazem de um reitinho que vocês acharem melhor. Mas, ó. Foi uma, duas, na terceira carreira baixa do olhinho. E aí, você mede mais ou menos um dedinho aqui, um dedinho ali pra poder fazer. E aí, agora, pra mim deixar a boquinha dele arrumadinha, que eu quero que fique assim. Eu vou passar um pouquinho de cola de pano aqui nesse fiozinho bem com calma. Pra mim poder assentar ele ali, tá? Eu vou fazer aqui. Já volto a mostrar como que ficou. Terminei de ajeitar a boquinha dele, ó. E aí, como tá solto, né? A gente pode vir aqui e dar um nozinho com o fiozinho que tá sobrando. Antes de pôr o enchimento. E aí, agora, a gente vai colocar o enchimento aqui dentro dele. Pra gente já costurar. Então, eu vou encher bonitinho aqui. E aí, ó. Coloquei. E aí, agora, eu vou começar a costurar essa parte aqui. E conforme eu for costurando, quando tiver quase fechando, que eu vou pôr o resto do enchimento. Então, ó. Aqui, com uma linha, né? A gente colocou aqui. E aí, a gente vai começar a costurar. E aí, gente. Vou mostrar pra vocês como que eu costumo fazer. Ó. Passa pra cá. E fora a agulha. Pra soltar o fiozinho aqui. Ó isso. Agora, a gente vem aqui, ó. E dá um pontinho aqui. E aí, costura com aqui de volta, ó. Mais uma vez. A gente vai colocar a agulha aqui, ó. E aí, a gente vai passar pro lado de fora do nosso polvinho. Então, aqui de volta. E aí, aqui. E aí, a gente vai fazendo isso, gente. Em volta dele inteiro, pra ele ficar firminho, tá? A hora que eu tiver quase terminando de costurar, eu volto pra gente colocar mais enchimento. Ó, costurei até ficar um buraquinho assim. E aí, agora, eu vou colocando um pouco mais de enchimento até eu achar que tá bom. Porque quando a gente coloca todo o enchimento antes de costurar, fica ruim. Às vezes, a gente enrosca a linha nesse enchimento e traz ele pra fora. E aí, daí, vira uma agonia. Então, eu gosto de fazer assim. Acho que facilita muito. E aí, ó. Deixa eu apertar aqui, pra gente ver como que ficaria. Agora, eu acho que tá bom a quantidade que eu coloquei. Eu vou terminar de costurar até aqui no final. Aí, ó. Como o meu tem dois fios, eu vou amarrar e vou arrematar. Se você só tiver um fio, você faz normal, arrematando sozinho. Vou finalizar ele aqui. E volto com ele pronto. Agora, com esse fiozinho branco, eu vou fazer uma estrelinha pra gente aplicar em cima da cabecinha do nosso polvinho. Se você não quiser, não precisa. É opcional, tá? Então, a gente faz o anel mágico. Faz uma, duas, três correntinhas. E aí, a gente vai fazer ponto alto, normal assim, dentro desse nosso anel mágico. E a gente vai fazer 14 pontos. Sem contar com essa correntinha daqui. Então, aqui eu fiz dois, três, quatro. Depois de fazer os 14 pontos aqui no anel mágico, a gente vai fazer seis correntinhas. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aí, a gente vai ver uma, duas. Na terceira aqui, terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. E aqui, a gente vai fazer assim. Uma laçada, vamos colocar aqui dentro. Vamos puxar e vamos arrematar todos. E agora, a gente vai fazer ponto alto, normal. E aqui, um ponto alto, normal. Então, vai dar no total aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos. E aí, a gente vai contar. Sem a correntinha, né? Um, dois. No terceiro, a gente vai arrematar aqui. E, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Conta dois aqui. Fazemos um ponto baixo. E aqui, a gente vai, como se fosse fazer um ponto alto, mas a gente vai arrematar todos de uma vez. E aí, agora, a gente vai fazer dois pontos altos normais. Um e dois. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer um, um, dois. No terceiro, vamos fazer aqui. E aí, eu vou terminar aqui. E volto a mostrar como ficou a nossa estrela. Ficou pronta a estrelinha. Olha que bonitinho. Eu acho que dá um charme colocar ela assim aqui, sabe? Então, acho que vale a pena vocês tentarem fazer aí. E aí, a gente vai pregar ela assim aqui no nosso polvinho. E aí, vamos assim, ó. Coloquei aqui a agulha. Vamos vazar assim. Agora, ficou certo. Então, a gente vai passar aqui na estrelinha. Opa, que eu relei na câmera. Deixa eu parar. Agora, de volta, a gente vai fazer assim. Vamos vazar lá na parte azul. Vamos puxar. E aí, vamos colocar aqui de novo na parte branca. E aí, a gente vai costurando assim. Todo ele. Pra não ficar tortinho, ó. E aí, gente. Eu vou terminar de costurar aqui. Não tem erro, tá? Você vai passando. Vai ver que vai finalizar ali, ó. E aí, coloca aqui. Já leva mais ou menos perto da ponta. Já põe aqui na pontinha, ó. Opa. E eu vou terminar ele aqui. Enquanto vocês vão costurando aí também. Voltei com a nossa água viva pronta. E os tentáculos de tamanhos variados dão todo um charme, né? Pra nossa peça. E se você gostou dessa coisa fofinha aqui, deixa o seu joinha. Se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve. E deixa o seu sininho ligado, pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui, ensinando essas coisas mais fofinhas aqui. Por hoje é só. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.